e fala galera tudo bem com vocês vamos lá para mais um box esse aqui é um box do microfone que eu comprei aqui na China do boia espero que seja original eu tô gravando aqui com áudio da câmera da SL3 e daqui a pouquinho depois eu mostrar para vocês ele eu vou mostrar com o áudio dele tá bom esse kit que eu comprei veio praticamente isso tem aqui tem uma basezinha vamos abrir aqui essa base é tipo um mini tripé tem aqui aquela esponinha para colocar para redução de ruído esperar que fosse maior e temos aqui alguns suportes para celular tá esse kit comprei lá vem com isso e aqui está o microfone da boia é o M1 tá lateral aqui dele parte traseira a outra lateral e vamos aqui abrir ele e testar a qualidade de som agora eu tô testando com a com som da própria câmera vamos aqui abrir não tem nenhum lacre pronto aqui tem um manualzinho tem isso aqui acho que é alguma coisa da garantia alguma coisa assim e aqui está ele dentro desse saquinho galera vamos aqui vamos aqui abrir e retirá-lo e testar a qualidade sonora para ver se realmente vai melhorar a qualidade aqui dos meus vídeos aqui está ele o cabo se não me engano é cinco metros ou cinco metros e pouco olha só tem aqui essa travinha que é para mostrar se você está gravando pelo smartphone ou pela câmera você configura aqui o microfone onde você vai colocar a espuminha aqui tem aquela espumazinha coloca no microfone vamos abrir para redução do ruído e tem aqui também um adaptador p10 se não me engano esse adaptador para colocar e temos aqui uma pilha e o suportezinho para prender na roupa a pilhazinha está aqui vocês também é para você colocar nele espero que tenham autonomia boa e deixa eu ver se é melhor coisa vamos testar agora a qualidade sonora vou montar ele aqui e volto com a qualidade dele para vocês e quero que vocês deixem também se notaram alguma diferença no áudio bom galera nesse momento eu estou gravando com o áudio do microfone boy ele está aqui ó vocês podem ver e eu quero que vocês digam aí conta aí nos comentários o que vocês acharam da qualidade de som deles eu vou desativar ele daqui a pouco e vou mostrar para vocês como é o áudio também nessa distância naquela eu estava falando bem próximo da câmera agora estou falando um pouco mais distante cerca de um metro e pouco mais ou menos e esse cabo aqui tem cinco metros de distância então se você tiver até cinco metros de distância de sua câmera você vai conseguir reduzir o ruído externo e também vai ter uma qualidade de som mais legal seu vídeo eu ainda não testei ainda vou passar para o computador e ver realmente se teve uma qualidade é uma melhoria significativa na qualidade do áudio que vou postar aqui no canal para vocês e eu quero que vocês deixem aí se realmente o vídeo ficou com o som melhor agora eu vou desativar aqui o microfone e vou voltar só com o som da câmera para vocês perceberem se notou alguma diferença bom galera desativei o microfone aqui da câmera ele está aqui mas eu não estou utilizando ele agora é o som somente do microfone da câmera essa aqui é a SL3 com a lente do kit e aí o que vocês acharam ficou mais ruim ou é quase a mesma coisa tem alguma diferença significativa entre o som do microfone de lapela o Boya M1 ou o áudio da câmera já está de bom tamanho deixem aí nos comentários e eu vou ficando por aí pessoal esse foi o vídeo do unboxing e é um pequeno review do microfone Boya M1 vou deixar o link aqui na descrição para você se quiser adquirir o seu não esquece que esse link deixar aqui se você comprar através desse link vai gerar uma comissão para mim e vai ajudar o canal aí a trazer mais e mais vídeos de qualidade para vocês se você também não gostou de alguma coisa você pode deixar aí o seu feedback para que eu possa melhorar nos próximos vídeos tendência para melhorar e trazer um conteúdo de qualidade para vocês e é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo valeu!